Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer uma lista de mulheres que vem mudando a Coreia. Muitas mulheres inspiraram a gente a fazer esse vídeo. Já vamos deixar aqui claro que a gente colocou algumas bem importantes que tem mudado bastante o cenário da música coreana. A visão da Coreia com mulheres e afins e várias pautas que lá são um pouco mais atrasadas. Mas obviamente não vai dar pra gente citar todo mundo. Se vocês gostarem dessa temática, já deixa esse like, já se inscreve no canal, já comenta e engaja esse vídeo, que aí a gente traz uma parte 2. Mas, por exemplo, Ryunar não está na lista, gente. Porque se a gente for falar de Ryunar, a gente vai ficar aqui há o dia inteiro e a gente já fez muito vídeo sobre ele. Exatamente. Acho que Ryunar é a pessoa que mais tem vídeo nesse canal. Muitas dessas mulheres vocês não conhecem. A gente talvez separou aqui pessoas que obviamente vocês sabem quem são, mas talvez vocês não conheçam tanto pra vocês verem quão empoderadas e maravilhosas essas pessoas da lista são. E uma coisa muito importante também é seguir a gente nas redes sociais, gente. Nosso Instagram no canal, nossos Instagrams pessoais, TikTok. A gente traz muito conteúdo legal por lá também. Vamos começar já, botando o pé na porta, né? Vamos começar com a Sunmi? Basicamente, essa mulher dispensa apresentações. Ela debutou em 2007 com Wonder Girls. Ela é uma das solistas mais conhecidas da Coreia e atualmente ela vai ser jurada do Girls Planet 999, o novo reality show da Eminet. A gente, inclusive, tem perfil solo dela aqui, ó. Se você quiser conferir toda a carreira dela, a gente vai deixar o vídeo no card pra vocês. Cara, a gente sabe que na Coreia, a saúde mental ainda é um tabu enorme. Não é discutida, a galera não fala sobre. São poucas pessoas que falam sobre isso e que, né, apoiam essa discussão. E ela foi uma das primeiras pessoas a ser aberta sobre essas questões ao público. Ela falou sobre ter sido diagnosticada com transtorno de personalidade borderline durante uma participação no programa Running Girls da Emissora e a Eminet. Durante o programa, ela falou um pouco também sobre o diagnóstico. E pra quem não sabe, esse transtorno, ele é muito conhecido por instabilidade de humor. Instabilidade emocional, impulsividade, insegurança são uma das coisas que esse transtorno pode causar na pessoa. Constantemente, ela advoga sobre diversas questões muito importantes como saúde mental, machismo, homofobia. E a gente precisa de uma voz, principalmente de uma voz tão grande quanto a dela pra falar sobre esses assuntos que ainda não são discutidos na Coreia. A próxima mulher da lista se chama Jung Mirae. Natasha Chantal Reid, mais conhecida pelo seu nome coreano, Jung Mirae, é uma rapper americana. Ela faz parte dos grupos coreanos de Hip Hop The Movement e MFPTY. A cantora e rapper de 41 anos é uma das maiores rappers e cantoras da Coreia. Uma coisa interessante sobre ela é que ela é mestiça. Ela é filha de mãe coreano e de pai afrodescendente. Ela é nascida nos Estados Unidos e ela foi a primeira cantora mestiça coreana de projeção nacional. Ou seja, ela trilhou um caminho pra muitos outros mestiços que vieram depois dela. Ela é uma mulher muito famosa, muito, muito conhecida na Coreia. Ela tem hits como esse aqui, gente. Rainha das OSX. Não tem como você não ter ouvido essa música. Impossível. Literalmente, todos os dramas maiores da Dramaland tem essa mulher aí fazendo OSX pra ela. Tão usando namoro e tem um class descendente do sol. Enfim, ela é o momento, além de ser rapper. Ela é casada com o rapper coreano Tiger JK desde 2007. E o Tiger JK, outra curiosidade sobre esse power couple, é acreditado como um dos principais pioneiros pra popularização do Hip Hop no mainstream coreano. Ou seja, gente... Power couple, né? Duas pessoas super especiais juntas que fizeram muito pelos movimentos da música. Ela é uma mulher super especial de voga, super a favor das pessoas mestiças. POCs, People of Color, né? Nos Estados Unidos. Gente, sério, ela é tudo. Uma outra mulher que a gente precisa falar aqui é a Hoody. Kim Hyun-jung, nascida em 10 de fevereiro de 90, mais conhecida pelo nome artístico Hoody, é uma cantora e compositora sul-coreana. Ela estreou em 2013 como um membro do grupo só de mulheres de Hip Hop, Hip Hop Crew Amorate. Conhecida pelo seu estilo diferente de cantar, sua voz, seus visuais muito bem trabalhados, ela é cheia dos hits e ela tem uma carreira extremamente respeitada na Coreia. Em 2015, ela se tornou a primeira artista feminina a ser assinada com a AOMG, uma das maiores empresas de Hip Hop da Coreia, que é a empresa do Jay Park. Se você quiser saber mais sobre como o Jay Park tem mudado muito do cenário do K-Hip Hop, da música coreana, a gente vai deixar aqui um vídeo pra vocês, se vocês quiserem se aprofundar mais nesse assunto. Cara, você já parou não pra pensar como o Hip Hop é um meio extremamente masculino? Sim, predominantemente masculino, sim. Dominado por homens. Então você vê uma mulher tendo números extremamente gigantescos, sendo a primeira mulher a ser assinada com uma grande empresa de Hip Hop, ela está abrindo caminho pra outras mulheres também nesse meio poderem ser tão grandes quanto ela. E se a gente for parar pra analisar, o tratamento das mulheres no K-Hip Hop é infinitamente melhor do que o do K-Pop. O K-Pop poderia, né, se... Aprender bastante. Aprender bastante com isso, porque as mulheres têm uma extrema liberdade criativa, elas são extremamente respeitadas na indústria do K-Hip Hop e a Rude tem muita participação nisso. Sim, ela tem, tipo assim, as mulheres no K-Hip Hop têm realmente, tipo, voz. Aham. Entendeu? Quando elas chegam lá. Então, mesmo sendo um campo predominantemente machista e muito masculino, quando elas chegam lá, é uma coisa que o K-Pop poderia aprender muito em como tratar mulheres. Uma mulher também que a gente não poderia deixar de fora dessa lista é a Mirani. Ela ficou conhecida principalmente por fazer parte do Show Me The Money 9. Cara, no top 24, ela foi a única mulher. E ela chegou até o top 7, sendo eliminada apenas quando ela fez um duelo com o Leoboy, que adivinha, venceu a temporada. Ou seja, acho que qualquer pessoa seria eliminada pra ele, anyway. Cara, ela fez parte da composição e da produção dos dois maiores hits da temporada, que foi a 2 e VVS. VVS foi um hit gigantesco, a 2 também, mas VVS ganhou um pack, Perfectly Kill. Tá no top 50 do Melon até hoje, tem quase um ano que foi lançado. É o momento, essa música é viciante. Se você escutar uma vez, você não para de ouvir mais. Atualmente, esse clipe tem mais de 17 milhões de views no YouTube, nesse stand do show da Mnet, do Show Me The Money. Cara, ela é o momento. E as próximas músicas, os próximos EPs dela também, que contém a música Daisy, que ela fez com o PH1, que também fez parte desse Show Me The Money junto com ela, também super charteou bem na Coreia. Ela tá atualmente na gravadora Aérea, uma subsidiária da Groovy Room, que também tem parceria com a Higher Music do Jay Park, que também tem dedo nesses bolos aí. Então vai ver nossa análise dele, igual a gente falou. Cara, uma mulher super talentosa, maravilhosa, escrevendo histórias, de novo, no meio predominantemente masculino. Então assim, gente, vai conhecer esse povo, porque elas estão... É o seu momento. Tem como trazer um vídeo de mulheres empoderadas e não falar de Jessie? Não, é impossível. É impossível, né? É outra que dispensa comentários. A carreira dela fala por si, né? Jessica Oh, mais conhecida pelo seu nome artístico, Jessie, é uma rapper e ex-membro do grupo de hip-hop Lucky Jay, sobre a YMCA Entertainment. Ela nasceu em Nova York, cresceu em Nova Jessa e se mudou para a Coreia do Sul aos 15 anos de idade. Com uma carreira de quase duas décadas, essa mulher já marcou a história. Ela tem diversas músicas, diversos hits, mas ano passado foi o maior ano da sua carreira, com certeza. Ela lançou um dos maiores hits do ano passado. Esse ano conseguiu trazer outro hit pra sua carreira. Então, assim, ela não tá indo a lugar nenhum mesmo com quase duas décadas de carreira. Ela também é uma grande personalidade da mídia, ela tá sempre em vários programas de variedade, sendo que ela tem um show próprio, o Show Terview. Ela é a apresentadora desse show no YouTube, onde ela entrevista diversos artistas muito famosos na Coreia. Ela é dona de um dos maiores bordões da história. Nós não somos uma equipe, isso é uma competição. Cara, ela é uma pessoa que nunca deitou para os padrões, tanto de estética quanto de como uma mulher deve agir na Coreia. E ela mesmo assim consegue ser amada na Coreia, não só tendo hits na música, mas a galera do sofá ama ela. A de o Mas gostam dela, a de o X gostam dela. Ela é descrita como a Nora perfeita. Aquela mulher que fala o que pensa, é desbocada, é pra frente, nunca se adequa a padrão nenhum. Tipo assim, cara, eu acho que sutilmente a militância dela é essa. É mostrar quem ela era a TV todos os dias, essas pessoas, e as pessoas entenderem que não tem só um tipo de feminilidade, só um tipo de comportamento que uma mulher deve seguir. Exatamente, que as mulheres podem ser quem elas são, e quem elas quiserem ser, sem medo da represária da sociedade. Cara, todo mundo que conhece ela é apaixonado por ela. Os artistas, as pessoas que assistem ela apresentando, assistem ela falando. Ela é uma mulher que aos poucos vem mudando essa visão coreana de como uma mulher deve ser. Queen behavior total. A gente tem que falar aqui de uma pessoa que toda vez que vai fazer uma postagem, lacra e quebra a internet. A common rapper sul-coreana, nascida em Hong Kong, de 27 anos, que debutou em 2020 com o EP Ice. Cara, além de muito talentosa, muito boa no que ela faz, produzir músicas muito bacanas, e tá crescendo muito bem no cenário do K-Hip, Hop e K-RB dentro da Coreia, ela é uma mulher que também, todo dia, mostra que veio no Instagram. Com fotos sensuais, ela posta fotos de biquíni, ela posta fotos em ensaios, ela posta muitos bastidores da vida dela enquanto entertainer. Pra gente que vive num país que não é conservador em sua natureza, onde a gente vê muita gente de biquíni, muita mulher fazendo postos sensuais, fazendo ensaios sensuais, assim, um pouco menos recatados do que lá, pode parecer até ridículo, já que literalmente a gente abre o nosso feed no Instagram e vê um tanto de mulher vivendo a sua verdade. Mas lá na Coreia, isso é um tapuzão. Então, uma mulher que tá lá todo dia, belas caras tapas, vivendo a verdade dela, mostrando que jovens são, assim, normais. São jovens. Tudo bem, você não deixa de ser uma grande pessoa, uma grande mulher, ou perder o seu valor só porque você postou uma foto de biquíni, uma foto mostrando sua barriga, uma foto de croque, sabe? Então, é muito interessante a gente ter essas vozes na Coreia pra gente normalizar isso. Porque no off, todo mundo pensa assim. Mas no on, ninguém pode ser assim. Então, a gente tem mulheres como ela, só, olha, mulheres fazendo tudo, gente. Ai, eu amo. Precisamos falar sobre roça. A gente podia ficar aqui horas e horas e horas e horas falando da maquinê do Mamamoo, do quanto que ela muda nessa indústria, a sua voz, seu estilo, sua aparência, seu jeito de ser, como ela se apresenta, tudo que ela faz, ela já está quebrando alguma coisa, ela já está quebrando algum tabu, ela já está mudando a Coreia. Porque ela está todos os dias quebrando um padrão que foi instaurado desde sempre na Coreia. Ela quebra esse padrão todos os dias mostrando uma mulher extremamente empoderada, extremamente necessária na indústria da música, principalmente sul-coreana. Sabe? Ela é um dos seres mais especiais que a gente já pôde conhecer. A gente já teve a oportunidade de entrar em contato com a arte dela, com o que ela representa e a gente só tem coisas incríveis para dizer para essa mulher que, olha, realmente, ela disse que ia criar um novo padrão e criou. A única palavra que me vem na cabeça quando eu penso nela é necessária. Ela é necessária para tudo ser melhor. Sim. Outra pessoa extremamente necessária é a Ciel, conhecida amplamente na indústria do showbiz como a asiática mais influente da história. Sério. A líder do 21 é uma das maiores rappers e cantoras que a Coreia já produziu. Ela tem uma presença de palco que não conhece rivais. O que a Ciel faz no palco, o que ela apresenta para a gente, a qualidade do que ela impõe, a qualidade do que ela nos apresenta na sua música, na sua arte, ali num show ao vivo, de verdade, é um acontecimento poder ver a Ciel no palco. E ela é amplamente querida em todos os lugares que ela passa. Ela é amiga das maiores celebridades do mundo. Ela é amiga dos maiores produtores do mundo. Ela é amiga dos maiores estilistas do mundo. E uma mulher tão especial, tão talentosa, que faz sucesso na Coreia até hoje, mesmo tendo ficado durante tantos anos no porão da YG, com aquele contrato escroto que ela era submetida depois que ela foi assinada de uma forma totalmente... Olha, a história da Ciel é uma história que se a gente... 21, como um todo. Se a gente fala demais, a gente começa a chorar. Mas mesmo no começo da carreira sendo literalmente chamada da idol mais feia que já debutou, ela estabeleceu um novo padrão de beleza, ela estabeleceu um look que é só dela, ela sempre quebrou padrões, ela sempre quebrou paradigmas, e aí foi amplamente conhecida, reconhecida, e é bem sucedida nisso. Ela é uma mulher que só deve existir. Todo dia também ela faz uma coisinha, coloca um tijolinho a mais, pra gente chegar onde a gente tem que chegar, sabe? Perfeita. E como esquecer da Soyeon, do The Idol, né, gente? É a sucessora natural da Ciel nesse quesito. Quando a gente pensa em liberdade criativa, em quem que a gente pensa? Na Soyeon, é óbvio. Quando a gente fala assim, qual que é a idol feminina que mais tem liberdade criativa na história do K-pop? Qual que é a primeira que vem na sua cabeça? A Soyeon, né? Então assim, ela é uma das maiores líderes do K-pop, e ela acabou de debutar, sabe? Ela é uma idol da quarta geração, e ela já é referência, ela é orgulhosa do que ela é, ela é ótima líder, sempre trilha caminhos que as pessoas seguem com muito prazer, é uma das maiores produtoras que a Coreia tem, ela só tem 22 anos. Ela é incrível, eu não tenho palavras pra descrever, tanto que a Soyeon é especial. Não existe, não tem palavras. E por último, mas não menos importante, a gente precisa falar aqui da Bibi. Ela foi basicamente a inspiração pra gente fazer esse vídeo, esse vídeo é basicamente uma carta aberta pra ela, a nossa cantora fave no meio do hip-hop, do K-hip-hop, do K-R&B. Ela é o momento, literalmente, o stage name dela é Naked Bibi. Ela é uma cantora de 22 anos, que já debutou, tipo assim, mostrando toda a sua verdade. Ela é compositora, ela é eletrista, ela é musicista, ela é cantora, e ela é rapper, ela é tudo. ela é uma mulher muito talentosa. Os clipes dela, os MVs dela, tem milhões e milhões de views. Todos os MVs dela parecem mini filmes, todo o lado artístico que ela coloca, todo o imprinte artístico que ela coloca em cada um dos seus trabalhos é absurdo. Ela é uma pessoa que sempre, desde que ela debutou, ela fala sobre coisas extremamente naturais do mundo, naturais de jovens, como sexo, suas experiências, suas vivências, mostrando que jovens são o quê? Jovens, sabe? E tá tudo bem. E ela é uma das maiores compositoras dessa geração, gente. Ela faz trocadilhos em suas músicas, em suas letras, o tempo inteiro. O single BINU, por exemplo. BINU na Coreia é sabão, sabonete, né? O sabão faz o quê? Ele limpa. Deixa tudo limpo, te deixa novo. Quando você lava alguma coisa com sabão, aquela coisa está nova. E na letra, ela faz o trocadilho com o inglês BINU, né? Que seja novo, se renove. Gente! Eu acho ela tão genial, assim, sério. Ela coloca muita coisa explícita nas suas letras, tipo vida sexual e experiências e tal, mas é de uma forma muito artística. Não é de uma forma gratuita, não é de graça, não é apenas para ser vulgar por ser vulgar. Não é. É muito bem pensada, é uma arte muito bem trabalhada. Apesar dela ser muito jovem, já é com aquela maturidade pra atingir um certo público. E talvez até chegar numa galera do sofá, porque as coisas dela não é um batidão de funk que uma tia pode ficar meu Deus, que é coisa horrível. Não. É uma coisa muito artística e ao mesmo tempo muito direta. Você não vai ter dúvida do que ela tá se referindo, mas ao mesmo tempo igual a gente fala, não é gratuito. Ela é uma mulher muito especial. Se você não conhece a discografia dessa mulher, de verdade, a gente encoraja muito a ir ouvir. Vai procurar os clipes dela, porque ela é o momento. Ela é o momento. Faz esse favor a você mesmo e vai procurar as músicas. Seja feliz. Para de se odiar. Então é isso, gente. Se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta aqui o que você achou. E afinal, vocês querem parte 2? Então compartilha, comenta, dá like, engaja esse vídeo. Um beijo. Anchau.